Fala galera, beleza? Tô aqui hoje pra mais um vídeo de Kimetsu, dessa vez falando sobre a nossa maravilhosa Tamayo. Em seguida eu vou estar falando tudo que você precisa saber, tanto seu passado quanto seus poderes e as medicações que ela já criou, beleza? Se você gosta desse conteúdo, já deixe seu like e se você não me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Se você gostar do conteúdo, fica até o final e se você gostar, se inscreve e compartilha esse vídeo, beleza? E bom, velho, a Tamayo é uma médica muito habilidosa e aliada próxima do Tanjiro. E ela foi uma Oni transformada pelo Muzan. Ela é uma personagem muito interessante, visto que ela é uma indivíduo gentil, sábia e incrivelmente inteligente, tendo dedicado a maior parte da sua vida pesquisa na ciência por trás dos Onis e a transformação dos Onis. Ela era uma das pessoas mais experientes sobre o assunto na série. Apesar da relação geralmente caótica entre a humanidade e os Onis, ela demonstrou muita bondade para com os humanos. Ela fez parte da sua missão de ajudar pessoas feridas ou doentes com seu amplo conhecimento médico. O próprio Tanjiro estava entre eles, velho. A Tamayo tinha uma forte preferência contra a violência. Em vez de matar humanos por seu sangue, ela escolheu comprar sangue de doadores concedidos para sobreviver. Ela foi inflexível em ensinar sua assistente Yoshiro contra a violência e muitas vezes repreendeu ele por seu hábito de bater nos outros. Ela foi uma das poucas Onis que em sua vida de Oni posterior, né, foi capaz de recuperar e reter suas emoções humanas até certo ponto. No entanto, apesar da sua habitual disposição e personalidade gentil, atenciosa e carinhosa, ela demonstrou também uma personalidade mais cruel ao confrontar o Muzan. Isso foi visto quando ela alegremente se gabou de ter criado com sucesso uma droga de transformação humana e conseguiu injetá-la nele. E mais tarde, ao ser devorado e comido. Foi reduzido às meras células dentro do seu corpo. Ela novamente mostrou-lhe o cruel lado quando ela revelou, né, os reais efeitos das suas drogas. O Muzan deu a entender que essa personalidade cruel era a personalidade original da Tamayo em seus primeiros anos como Oni. Ela então lentamente se transformou numa mulher sábia e atenciosa que ela nos dias atuais com o passar do tempo. Apesar disso, como visto durante os flashbacks centenas de anos atrás, né, antes mesmo desse desenrolar da história, ela viu uma batalha dele, do Muzan, com o Yorichi Tsukikune. Ela mostrou ter uma personalidade mais dócil, o que é um resultado provável dela perceber o quão impossível era derrotar o Muzan com seu poder de vingar a sua família. No entanto, isso mudou quando ela testemunhou a força do Yorichi e o quão perto ele estava de matar o Muzan. Quando o Yorichi notou que viu um brilho de esperança em seus olhos antes inexpressivos, quando percebeu que ele quase matou seu antigo mestre, mostrando que ao ver o poder do Yorichi, a decisão de Tamayo de vingar a sua família foi reacendida. Usando suas habilidades, que embora tenha muito pouco sobre elas, né, que foram vistos, dado que ela foi a ajuda mais pessoal do Muzan antes mesmo dos 12 Kizuki serem formados, significa que ela é muito mais velha e muito poderosa. As suas habilidades médicas, que ela exibiu habilidades impressionantes no campo da medicina e farmacêutica, possuindo a capacidade de alterar o seu próprio corpo para que ela pudesse sobreviver com apenas uma pequena quantidade de sangue humano. Ela também foi capaz de converter o doente terminal Yoshiro em Oni, sem o sangue do Muzan. E mais tarde é capaz de reverter o processo ao tratar o homem que encontraram, né, durante o arco do Asakusa, velho. Bem naquele lance que a gente viu, naquele momento em que o Tanjiro encontrou o Muzan, que até galera comenta foi a primeira aparição dele, o momento em que ele cortou o pescoço do homem, aquele homem que a Tamayo tratou, fechou? E é interessante ver que, para mostrar ainda mais as suas habilidades farmacêuticas, ela também foi capaz de ajudar a Shinobu a saturar o seu corpo com o veneno mortal de glicínia, sem causar a menor doença. Uma tática que a Hashira, mais tarde, usaria de forma eficaz contra o Lúcio Superior 2, o Doma. Citando dois medicamentos que ela criou, que é o anti-sangue de demônio coagulante, ela criou esse medicamento para evitar o Oni, que tem um Kikijutsu, né, de progredir. A gente vê isso, né, como por exemplo, o Yoshiro usou esse medicamento para curar o Zenitsu, depois da luta dele contra o Kaigaku. Uma coisa interessante também, que é a droga anti-kibutsuji, que eu já fiz um vídeo separado explicando o que ela é, mas aqui eu só vou meio que resumir o que ela faz, beleza? Mais tarde, revelado que, ao se associar com o Yoshiro e o intelecto da Hashira do inseto, que é a Shinobu, o Atamayo criou um medicamento com sucesso, né, que é uma droga poderosa de quatro estágios, que poderia enfraquecer gravemente o Muzan. Uma vez administrado nele, né, os seus efeitos seriam fortes o suficiente para prejudicá-los significativamente, apesar das suas imensas resistências físicas e habilidades. O primeiro estágio do medicamento consistia no mesmo estágio de conversão humano, incluído no medicamento que foi usado na Nezuko, cara. Citando o seu Kikijutsu, né, que é uma principal habilidade do Atamayo, é extrair o seu sangue e lançar vários sentidos que exercem vários efeitos em seus alvos. Por exemplo, se você quiser ver o Kikijutsu dela, eu já fiz um vídeo separado, tanto do Kyogai, de vários outros Onis, eu vou estar deixando aqui na descrição o link desse vídeo, lá você vai poder ver não só o Kikijutsu dela, mas de vários outros, beleza? Aqui eu só vou estar citando mesmo, que ele possui duas técnicas desse Kikijutsu, que é o cheiro de sangue ilusório, que é o chamado de sonho visual, e o aroma mágico da luz do dia. Uma coisa interessante que a gente vê também, que não é necessariamente um Kikijutsu, mas é uma técnica dela, que é uma técnica que permanece e pertence ao homem, que foi transformado em um Oni pelo Muzan naquele arco do Asakusa, que se chama semente de carne. Foi usado, usando a própria carne e sangue daquele homem, Atamayo usa várias sementes minúsculas de carne que cercam o seu alvo pretendido. As sementes então explodem e crescem de ingatessas árvores de carne, com numerosos galhos pontiagudos, e então perfuram e restringem seu alvo. A força dessa técnica era poderosa o suficiente para parar no Muzan, mesmo e apenas momentaneamente, cara. E se você gostou do vídeo e quer ver vários outros personagens, eu provavelmente já fiz, cara. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e dê seu like, que me ajuda muito, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, e tchau!